Tem que você não sorrência ou falso? Eu falei pra você. Meu amor, quanto tempo isso, meu amor? Eu falei pra você. Como é que você me trata? Bem, meu amor. Não, você não me trata bem, não. Você é super mal-educado comigo. Você é super mal-educado com todo mundo. Super mal-educado, super desrespeitoso com todo mundo. É, você é super mal-educado. Não sabe ser grato. É uma pessoa mal-educada, não sabe ser grato. Não sabe pedir um por favor. Não sabe pedir um obrigado. Não sabe muito menos o com licença. Super falso também. Sombra é você, rapaz. Sombra é você. Tem um mês e meio que não aparece aqui. Vai me beijar, vai arrumar. Vai lavar o prato pra aparecer, que é isso que sabe fazer. Encostar o umbigo. Acho que tá lavando o prato e vai rendo casa. Vai tá chamando atenção, pensa que é tu. Tá lavando uma casa ou lavando o prato. Ai, me poupa, garota. Vai jogar, vai se posicionar, vai viver. Vai ter atitude. Vai ter atitude, toma tenência. Você acha que dormir vai ganhar alguma coisa? Toma tenência. Dormindo, sendo mal-educado, desrespeitoso. Manipulador, jogador sujo. Manipulador, jogador sujo. Manipulador, jogador sujo. Ele acha que esse jogo que ele faz é limpo. É isso que é jogo limpo. É ser mal-educado, desrespeitoso. Falso. Não vou te dar mídia não, tá? Falso demais. Só o começo falou a mesma vez que você gosta de mídia. Manipulador, mídia, mídia. O que você tá fazendo aqui se você não gosta de mídia? Você não gosta de mídia, não? Mídia, porque me deixaram. Você não gosta de mídia, não, gato? Porque me deixaram aqui, né? E vou fazer o que aqui se você não gosta de mídia? Porque me deixaram. Tá se achando ele. Eu quero que todo mundo aqui gosta de mídia. Só eu que gosto. Pelo menos eu escuto aqui, ó. Foi aí em cá e fala pra mim direto. Só eu que gosto. Todo mundo aqui gosta de mídia. E a Mariana tinha razão. Todo mundo gosta aqui de mídia. 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 Todo mundo, não é a planta querendo falar. Biscoiteiro. Ai, gente, tá assim planta dessa casa aqui tem mais vida que você. Nós já vivemos de mídia já há dez anos, minha vida. Dá uma segurada aí, ó. Que mídia, menino? Dez anos já. Dez anos. Dez anos. Eu te conheci daqui. Dez anos. Eu te conheci através da Mirella. Se suger pra lá, vai. Fomosa é a Mirella. Conhecida é a Mirella, né? Biscoiteiro. Eu tomo no cu, eu tomo no cu. Eu tomo no cu. Se você ia dar esse peito lá fora. Ai, só vai falar isso agora lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Só vai falar isso lá fora, lá fora, lá fora. É só isso, só. Ah, vai, se fudeu. Me erra. Me erra você, ó. Me erra. Me erra. Até o final do programa. Ai. Me erra.